Fala família! Luz do Clube na área! Muito bem-vindos na minha casa novamente e eu queria convidar vocês pra aprender um pouquinho mais sobre a importância da luz a iluminação dos meus aquários, terrários, aquaterrários que são muito importantes pra boa manutenção da vida o sol, né galera? Seja até pros animais que não vivem nos terrários, tá? O sol é importantíssimo pra nossa qualidade de vida não só pra pele, pro cabelo, pra vitamina D mas pra tudo, pessoal o sol emana energia que vai fazer com que as nossas vidas fiquem cada vez melhor se bem utilizadas tem que deixar isso bem claro porque às vezes a gente utiliza o sol de uma maneira meio bizarra toma muito sol, depois passa meses sem nem ver o sol tá tudo errado mas quando a gente utiliza do sol com equilíbrio, com harmonia aí tudo dá certo e antes disso, chegar pra cá vamos chegar lá, claro, de pouquinho em pouquinho mas antes disso, eu queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal acionar o sino de notificações deixar o seu like se você gosta dos conteúdos que eu produzo e claro, manda um comentário se ficou alguma dúvida se você quer complementar com alguma questão manda um comentáriozinho pra mim vai ser muito importante e muito legal poder responder vocês então, ó ah! não posso esquecer, hein? me acompanhe também por todas as outras redes sociais por todas as outras plataformas que a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, Spotify que vai ser muito bom pra você poder complementar um pouco mais o seu conteúdo vem pra cá deixa eu mostrar pra vocês qual que é a grande diferença de um aquário muito bem iluminado com um aquário que não está tão bem iluminado assim, ó então, segura um pouco aí vou mostrar pra turma como é que funciona se eu apago esse trem aqui, ó vamos ver o mais fácil é fazer direto aqui, ó pera aquário está aceso foca lá e o aquário desligado sacou a diferença? só pra mostrar pra vocês, ó uma das partes mais importantes aqui do aquário que as pessoas não botam muita fé iluminação, pessoal então, olha lá de novo imagina se eu mantivesse o meu aquário apagado sem luz esquece, pessoal não ia ter peixe que ia aguentar viver aí dentro não teria corais que aguentariam viver aí dentro porque o sol é tudo e as pessoas às vezes acham assim ah, mas se eu deixar a janela aberta aqui, ó vai iluminar olha lá vai iluminar, pessoal não vai, né então esse é um ponto muito importante muito chave pra boa manutenção de vida dentro do seu aquário iluminação de qualidade eu já fiz um vídeo sobre essa luminária o dia que ela chegou que foi o bloco aqui do canal do unboxing, né tirando da caixa a luminária Razer 300W é um negócio assim se eu não me engano tá mas muito importante pra boa vida dos nossos pets e nesse no caso aqui do nosso aquário tão querido e também não podemos esquecer, né isso aqui na natureza, pessoal ia estar sobre o sol ali pegando direto a grande parte dos corais que existem no mundo são lugares que tem a temperatura elevada muita incidência de raios solares e também estão numa coluna d'água um pouco mais elevada quase na superfície já então se você não tiver muita eminência ali desculpa a luz irradiando bem ali pra esses corais e também pros peixes eles vão estar sofrendo e definhando logo irão morrer e agora vamos lá pro outro quarto dos bichos aqui de casa e segue a gente, Vitão vamos lá olha quem tá aí com a gente opa você deu aqui é o quarto onde a magia aqui de casa acontece a Adriana tá ali preparando o quarto de dormida aí o tá como vocês sabem ela não fica ali na gaiola só pra dormir ficar bonitinho e ali estão também outros dois ambientes que precisam de muita iluminação aqui temos o nosso terrário do Oregon que está aqui no cantinho de boa tava descansando já ia começar a noite e quando eu venho um pouco mais horário um pouco mais tarde ele já sai da toca já começa a procurar coisas pelo ambiente e também o nosso terrário da Thaim nosso aqua terrário na verdade né que hoje temos a Thaim temos um peixinho também um tricogaster temos alguns mato grosso e também tem uns pituzinhos espalhados em algum lugar aí ó tem um ali embaixo que é o camarão de água doce e assim pessoal aqui já também temos um ponto muito importante a ser abordado que o Oregon também vocês viram tava apagado aqui já porque já tava chegando no finalzinho do dia final da tarde a gente já apaga porque não tem necessidade de ficar com o sol o tempo inteiro 24 horas e pro Oregon o que é muito importante na verdade todo esse terrário aqui tem uma microbiota que funciona aí dentro pra ele viver bem pra umidade tá ok pros micro-organismos estarem bem tudo estar bem pra relação a cobra né serpente a pele dela a umidade dela conta muito então é é é muito importante que a iluminação também seja funcionando muito bem pra que ela consiga gerar um microsistema um ecossistema ali dentro que faça com que o Oregon viva cada vez melhor tá então a gente tem que ficar de olho na umidade na qualidade do substrato se tá com água comida tudo em ordem isso aí é óbvio né só que também se a iluminação tá ok com determinada é taxa de lúmen também pelo horário certo pra que ele esteja sempre muito bem e aqui pessoal a história também já se repete quase que igual uma cola de cima aqui além da vida animal também tem vida vegetal que precisa do sol nossa querida iluminação pra gerar o que? fotossíntese quem aí já tá ligado nas aulas de biologia já na escola que as plantas se alimentam de fotossíntese se não tiver sol já não tá rolando fotossíntese simples assim então mesma coisa só que claro pra gente conseguir dar melhor qualidade de vida até para os animais e não só pensando nos vegetais a iluminação é essencial vai estimular que ele se alimentem melhor vai gerar vitamina D vai fazer com que todo o micro organismo todo o microsistema e todo o ecossistema aqui dentro esteja bem funcionando de uma maneira ok pra não ter dor de cabeça tá pessoal isso é muito importante e agora vamos voltar lá pra cima mais uma vez vem comigo vamos lá e aí pessoal o que a gente não pode esquecer nunca tá querendo ou não como eu falei lá no começo do vídeo é essencial pra manutenção da boa vida ter sol muitas das pessoas acabam se privando do sol e tendo deficiências gigantescas tanto na calcificação dos ossos quanto na queda de cabelo quanto problemas dermatológicos e até mesmo questões mentais emocionais então com os pets funciona da mesma forma se você não tiver uma boa iluminação na sua casa pros pets que demandam um pouco mais ativamente isso ou até mesmo aqueles pets convencionais cachorro, gato, papagaio se não tiver isso eles podem estar sofrendo sim isso vai fazer com que eles fiquem muito debilitados não se alimentem não se alimentem direito não treinem direito não se eduquem direito não vivam bem tá então muita atenção nesse quesito simples assim e galerinha queria convidar vocês a se inscrever aqui no canal antes de me despedir de vocês se inscreva aqui no canal também acione o sininho de notificações pra ficar por dentro desse tipo de conteúdo e muitos outros também e toda vez que eu apresento minha casa pra vocês vocês gostam mas também tem muitos outros vídeos por aqui com muito mais dica muito mais conhecimento pra você e claro deixa o seu like deixa o seu comentário e me acompanha por todas as redes sociais pra eu ficar por dentro de tudo o que eu posto fechado maravilha sem segredo então é isso pessoal vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e até a próxima tchau 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 Tchau